O meus amigos Romanos capítulo 2 versículo 14 fala assim Porque quando gentios que não tem lei fazem naturalmente as coisas que são da lei não tendo eles lei para si mesmo são lei então é aquilo que eu falo e as pessoas acreditam, os teólogos que aqueles que não conheceram a lei de Moisés mas agir de maneira correta como a lei dizia que é difícil mas vão dizer que agiram, eles então serão salvos porque na ignorância fizeram o que a lei dizia é chamada a lei da consciência agora, hoje nós temos o evangelho e temos que pregar porque não tem dúvida, a pessoa aceitou Jesus, ela vai para o céu rejeitou a coitada, rejeita para ir para a perdição porque Deus é justo, Deus fala ao coração, o Espírito Santo intercede ele convence da justiça, do pecado e do juízo mas tem pessoas que não querem, essas vão ter problema sério mas nós que cremos estamos salvos veja um salvo que foi abençoado na minha reunião esse senhor tinha 10 anos, foram curar o ouvido dele, puseram azeite quente e o senhor ficou surdo nunca mais ouviu? nada, tampouco, boa 74 anos, está ouvindo agora? 84 anos não, 74, doente doente tapa ali como é que é o seu nome? geral do tempo casado casado três é pedreiro agora eu quero orar com você pai, em nome de Jesus eu abençoo essa pessoa eu proíbo qualquer mal na vida dela e mando que saia, que vá embora que desapareça não fique mais em nome de Jesus Cristo vai saindo todo mal agora não pode ficar para a glória de Deus e você diz amém eu creio Deus te abençoe